Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sou Sheilinha, sua terapeuta que já chegou para nós termos aquele momento só nosso de reflexão sobre a nossa família. Sabe que na semana passada eu tive uma semana um pouco atípica lá no consultório. Os pacientes novos que apareceram no consultório de forma online, eles vieram com algo bem semelhante, sabe gente? E por isso com desafios semelhantes também. Semana passada, todos os casais que me procuraram para fazerem a sua primeira sessão de terapia, eles estavam na fase do recasamento. Ou seja, casados pela segunda vez. E detalhe, com pouco tempo de casamento, eles já estavam enfrentando problemas os quais eram bem semelhantes uns dos outros. E eu fiquei pensando sobre isso, fui ler, né, para sempre poder ajudá-los mais. E aí eu resolvi falar sobre isso aqui porque eu penso que nós podemos ajudar mais pessoas que também estão passando por isso. Porque tudo começa quando lá, um dos dois, ainda no primeiro casamento, resolve dizer que não dá mais. Não, não dá mais. Olha, a nossa única solução é se separar, vai para o seu canto, eu vou para o meu, vamos tentar a nossa vida, tentar com uma nova pessoa. É isso que as pessoas pensam quando elas estão casadas e aí simplesmente os problemas elas chegam. E aí quando o casal está enfrentando isso, eles acreditam que começar com uma outra pessoa, os problemas serão zerados. Olha só que ingenuidade. Mas quem pensa assim, se esquece que 90% dos casos, os erros que você cometeu no primeiro casamento serão repetidos no segundo casamento. Sem falar, meu povo, que recasamento, as pessoas elas chegam mais exigentes, com feridas abertas, estão cansadas dos desafios anteriores, então estão com pouca paciência. E o pior, chegam também cheios de ilusões de que tudo agora será diferente. O problema também é que essas pessoas se esquecem que a responsabilidade desse novo relacionamento são das duas partes. Então não adianta você chegar com novas ideias, com novos propósitos, se você não sabe se a outra pessoa está ali, no mesmo direcionamento que você. Porque os dois vão precisar conversar muito para se adaptarem no novo. Eles deverão ali administrar sentimentos, vocês deverão administrar expectativas, terão que administrar a adaptação com os filhos, a vida financeira, manias, vão ter que reconstruir uma nova rotina. Olha quanta coisa! Falando assim, talvez algum, né, ou outro pensa assim, ah, mas isso tá fácil. Mas acredite, não é. E talvez você me ouvindo, você diga, credo, Sheilinha, veio pra desanimar gente hoje. Não, eu não vim não. Mas eu trouxe esse assunto pra te colocar na real, pra te mostrar que recasamento nem sempre será um mar de rosas, como muitos dizem. Claro que existem pessoas que se recasaram pelos mais variados motivos e que hoje vivem bem. Mas nós temos que olhar para os desafios e saber como que eles deverão ser enfrentados. E aí você pergunta, Sheilinha, quais são esses desafios? Ah, ficou curioso, curiosa, né? Então amanhã eu convido você nesse mesmo horário pra vir aqui, pois eu vou falar sobre esses desafios e como eles podem ser enfrentados. Já nota aí na sua agenda, na sua cabecinha, que amanhã nós temos um encontro marcado. Mas também eu tô sentindo falta de você, que ainda não me segue, já me ouve há um tempão e não me segue lá no meu Instagram. Vem me conhecer de pertinho, arroba casais em terapia, underline. Beijos da Sheilinha!